Amigos, a gente precisa trazer até vocês a dimensão disso que está acontecendo lá em Maceió. Pode ser, já é considerada, uma das maiores catástrofes ambientais em área urbana da história. Uma das maiores do planeta. E a gente está diante da iminência, do desabamento de uma grande região. O repórter Evandro Amorim, da TV Ponta Verde, acompanha de perto essa situação tão preocupante e tem informações para a gente ao vivo. Evandro, bom dia. Imagino que a população desesperada, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. Como está a situação aí e o clima da cidade na manhã desta sexta-feira, meu amigo? Muito bom dia, bom dia a todos. Olha, a gente está vivendo aí 24 horas ou 48 horas aproximadamente, de uma grande expectativa, porque existe o risco, como a gente acompanhou aí na reportagem, o risco iminente de uma implosão. É unânime. A defesa civil aqui municipal, quanto a estadual, quanto a federal, são unânimes em afirmar que a mina vai implodir. O que isso significa? Significa que nós temos aqui, embaixo da terra, 120 metros, um buraco, e com uma dimensão aí de aproximadamente 60 metros, e que vai ruir, e que vai sugar o que estiver próximo. A gente está falando de uma mina que está aqui atrás. Nós estamos a 500 metros, aproximadamente, da mina de número 18, que fica na beira da Lagoa Mundau. Então, o que tiver no entorno deve ser engolido. Não é o repórter que está afirmando. Isso é a defesa civil municipal, estadual e também a nacional. Pode ser engolida essa parte aí. Que vai ruir? Vai. E não é o repórter que está afirmando. Também são os responsáveis no monitoramento. Porque nos últimos dias houve aí abalos. Nós sentimos tremores. E as rachaduras vieram parar na superfície. Sobrevoando, dá pra gente perceber de cima, todas as rachaduras. Então, é questão de tempo. Já deram uma previsão de que poderia ocorrer ontem, hoje. Então, a qualquer momento, infelizmente, a mina pode ruir e aí levar pra dentro dela. Nós estamos falando de 120 metros embaixo da terra. É uma mina, é uma cratera, é uma caverna com um diâmetro de aproximadamente 60 metros de diâmetro. Pois bem, o impacto ele é pessoal, social. Porque as famílias foram mais de 55 mil famílias que foram retiradas de cinco bairros aqui da região. Mas, a qualquer momento, lá embaixo, pode ruir a mina de número 18. E o que é preocupante pra todo o estado, toda a cidade e todo o país. É uma grande catástrofe se isso acontecer. A gente está falando aí, como eu disse, de vidas que devem ser preservadas, de um impacto ambiental e um impacto econômico. A gente está falando aí, como eu disse, de vidas que devem ser preservadas.